Ica, olha aí, tá tudo aí, ô cunhê, é samba da pesada, ica, segura esse samba, não deixa cair, ô cunhê, ô cunhê, pois santa é dura, eu estou aí, ô cunhê, ô cunhê, pois segura esse samba, não deixa cair, ô cunhê, ô cunhê, ô cunhê, ô cunhê, e samba é dura, eu estou aí, vejo que samba maneiro, ô cunhê, ouço a nossa samba tocada, mas vejo que samba maneiro, ô cunhê, ouço a nossa samba tocada, e diz no pé, sapateia crioulo, bamboleia as cadeiras mulada, diz no pé, sapateia crioulo, bamboleia as cadeiras mulada, segura esse samba, não deixa cair, ô cunhê, ô cunhê, ô cunhê, samba é dura, eu estou aí, ô cunhê, 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 ô Segura esse samba, não deixa cair O samba é duro, estou aí Veja que o samba valeu Ouça a nossa patucada Veja que o samba valeu Ouça a nossa patucada E diz no pé, sapateia, crioulo Bambolei as cadeiras, mulata Diz no pé, sapateia, crioulo Bambolei as cadeiras, mulata Segura esse samba, vai Eu te disse, cara Irmã, irmã, limpa e fim Nunca vou Segura esse samba, não deixa cair Segura esse samba, não deixa cair O samba é duro, estou aí Veja que o samba valeu Ouça a nossa patucada E veja que o samba valeu Ouça a nossa patucada Que de novo, ai, diz, vai, não, ai, me pegou Segura esse samba, não deixa cair O samba é duro, o samba é duro, o samba é duro, estou aí Se segura como você Se segura, meu samba é duro, meu samba é duro, estou aí Tá pesado Se segura, se segura, meu samba é duro, tem um samba é duro